Oi meus amores, hoje é domingão, acabei de chegar aqui na praia, no meu apartamento E lá no interior, em São José de Rupia, estava 38 graus Aqui está 33 graus, olha, o sol estava muito quente na estrada Aí chegamos aqui, meio dia e meio Aí eu estou arrumando almoço, eu sempre deixo o apartamento limpo Quando eu saio, mas mesmo assim precisa dar uma limpadinha Porque fica tudo fechado, porque tem sacada de vidro, tudo Então fica fechadinho, né? Deixa eu limpar a câmera aqui Moacir já está arrumando as horas da pesca Deixa eu arrumar o vidro aqui Está tudo travado Ó, Moacir já está preparando aqui para pescar ali na praia Olha só, gente Então, gente, como tem essa sacada de vidro aqui, ó Depois fecha tudo, não pega poeira, é uma maravilha Olha o mar como é que está hoje Olha só A temperatura aqui está 33 graus Olha que maravilha, gente Maravilha mesmo, daqui a pouquinho a gente vai descer Aí eu comprei para as cadeiras do churrasco Essas almofadinhas Tem seis cadeiras Ó, e aí eu comprei essas almofadas E estou lavando a toalha daqui Tem a mesa do churrasco Olha só, ali tem o varal Aqui, gente Ainda não mandei fazer aquele armário planejado Mas aqui embaixo dessa pia Aonde fica a churrasqueira Eu vou fazer o planejado aqui embaixo E aqui é a churrasqueira Olha que maravilha Não faz suzeira nenhuma, gente É uma maravilha Está mais ou menos organizado Olha só Mais ou menos organizado Vou sentar aqui Eu coloco esse tecido aqui, ó Para proteger o sofá Deixa eu mostrar dali Aqui é a entrada Ó, meu leãozão Olha, gente Eu deixo tudo limpo Olha o chão, brilhando Brilhando Está vendo? A mesa de jantar Olha E aqui é a cozinha Para quem não viu Estou fazendo uma macarronada Olha Ali eu vou fazer o planejado, gente Bem bonito Igual de baixo aqui, ó Vou mandar fazer igual de baixo Olha só Igual esse daqui que eu vou fazer, ó Planejado Igual esse daqui E eu vou fazer aqui nessa parede todinha Aqui Em cima Tem a prateleira Mas eu vou fazer Planejado E essa pila está com dois metros e meio Que eu mandei trocar, né? Aqui eu vou colocar mais gaveta E eu estou fazendo macarrão Estou fazendo macarrão Ó, já fiz o molho Estou lavando roupa Amanhã eu vou tirar assim Passar um paninho No apartamento Gente, eu comprei essa máquina aqui, ó Passou dois quilos É maravilha Então estou lavando roupa Tenho assim Esse armário aqui Então, gente, olha que lindo Muito bonito, né? Então vai ser tudo planejado assim Até o teto, gente Ó, em cima da coica Fogão de seis boas Então estou esperando Cozinhar aqui É bom deixar o apartamento limpo Porque você chega, gente É uma maravilha Trouxe minha Alexa Aqui eu vou comprar umas frutas É... Trouxe meu girassol Lindo, né? Aí, meus amores Olha só Que agradável que é aqui, né? A Giovana Tá pelada, não As meninas se arrumando Ó Achou Toda se arrumando Pra ir pra praia Gente Aí eu deixei Tudo limpinho aqui Tudo limpinho Olha Aí, gente Banheiro Ó Antes de eu ir viajar Eu lavo todo o banheiro Vocês acreditam? Eu lavo todo o banheiro Olha Tá quase, viu, Giovana? Eu lavo todo o banheiro A Giovana tomou banho agora Ó Lavo todo o banheiro E aqui, gente Eu vou trazer minha televisão De 60 polegadas Que eu vou colocar aqui Aí, o que que eu fiz? Gente Eu trouxe a metade das minhas roupas Que eu vou deixar aqui E depois eu não preciso trazer mala Eu... Eu separei, gente Olha só Um monte de roupa Blusa Short Bermuda Roupa de sair E... E... E trouxe Que eu vou arrumar amanhã Olha só Como é que tá o dia Olha Aqui Gente Olha Que maravilha Maravilha, né? Então, gente Ó Como é maravilhoso Deixar tudo limpinho Gente Olha esse armário Que grande Gente Aqui tá as roupas do Moacir Que ele já trouxe algumas Pra deixar aqui Sapato Porque é grande esse armário, hein? Tem a divisão ali embaixo Ó Ele cabe muita coisa E essa cama aqui é king, né? E aqui tá Que eu vou arrumar amanhã Olha Eu vou arrumar as sandálias E amanhã eu vou arrumar minhas roupas aqui Então eu vou deixar as roupas aqui, gente Se armar vai alto Vai até o teto Muito alto Maravilhoso Cabe um monte de coisa Tem seis gavetas Olha, cabe bastante coisa, gente Olha Então é isso Então é isso Chegamos tudo bem de viagem Tô vermelha Porque lá no interior Tá muito calor Aqui tá fresquinho Olha como a gente fica vermelha Só da viagem, gente Mas correu tudo bem a viagem Chegamos bem Graças a Deus Chegamos bem aqui Agora vamos curtir Nós vamos embora no sábado O Léo e a Núbia ficou Porque eles trabalham, né? A Giovana trabalha no computador E eu dei uma amiga da Giovana Conhecer a praia, né? Então eu vou mostrar lá na praia Um pouco também do vlog Mostrar um pouquinho lá pra vocês Também lá na praia Como é que tá, tá? Um beijo Vou ver meu macarrão agora Ah, gente Pra quem não viu, ó Aqui tem outro banheiro Que é o de visitas Olha lá Tá vendo? E é isso, gente Deixa eu ver a água do macarrão lá Olha Gostoso Vamos lá ver Aqui, gente Eu vou comprar aqueles galhos de cerejeira Pra colocar aqui na entrada Eu tô pensando em colocar um aparador Pra colocar fotos aqui Alguma coisa assim Pra colocar fotos Tô pensando ainda E aqui, ó Esse vaso aqui Eu vou colocar as galhas de cerejeira Aqui O que que vocês acham O que que eu devo colocar nessa parede No hall de entrada Deixa eu Eu preciso de uma opinião de vocês Aqui nesse hall de entrada Tem essa parede Ó Aqui fica a chave Aqui fica os negócios da eletricidade E tem essa parede E tem essa parede aqui Certo? Tem a mesa ali Aí, meus amores Tem aquela parede Atrás do sofá Preciso da ajuda de vocês Que quadro eu coloco aqui? De natureza O que que eu faço aqui? Olha Preciso de uma decoração Aqui Então eu vou ver isso daqui também, gente Uhul O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? O 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 que eu faço aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que delícia, gente, tá essa água. Tá muito gostosa. Tchau, tchau. 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 e ver né gente aí gente não sei se vocês viram, quando eu mudei pra cá eu comprei essa geladeira aqui ó, pra colocar aqui no apê muito legal olha só, que bonita ela tem 431 litros pensa numa geladeira boa é essa daqui da Eletrolux ela é maravilhosa grande, olha só que linda então quando eu fazer meu planejado aqui ó, vai ser no final do ano, vai ficar coisa mais linda ali em cima, nos armários né eu já deixei até um espaço maior aqui se futuramente eu quiser colocar aquelas de duas portas mas essa já é grande, ela já é 431 litros mas tem aquela maior ainda que é aquela que eu tenho em Rio Preto igual aquela, no futuro então eu já planejei o espaço aqui pra quando fazer o planejado tudo lá em cima ó, aí vai ficar lindo tudo aqui vai ser modificado porque vai ter o espaço pro micro-ondas e pro forno elétrico e pro forno elétrico olha só, apesar que tem esse fogão aqui gente de seis bocas olha o tamanho desse forno gente maravilhoso né agora gente eu vou fazer esse macarrão aqui vou almoçar vou dar um pulinho ali na praia depois eu mostro um pouquinho pra vocês então eu vou dar um pulinho ali na praia eu vou dar um pulinho ali na praia